A Europa no Minuto Centro de Informação Europe Direto dos Açores Uma publicação do Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia, revela que, em 2017, 3,8% dos cidadãos da União Europeia em idade ativa, entre os 20 e os 64 anos, residiam noutro Estado-membro que não o da sua nacionalidade. Há 10 anos, esta porcentagem era de 2,5%. A situação varia entre Estados-membros entre 1,0% para os cidadãos em idade ativa da Alemanha e 19,7% para os nacionais da Roménia. Os diplomados do ensino superior são geralmente mais móveis do que o resto da população. A taxa de emprego dos cidadãos móveis da União também é mais elevada do que a do conjunto da população, 76,1%, em comparação com a taxa de emprego total da União, de 72,1%. Em Portugal, no ano passado, esta porcentagem foi de 13,9%, o quarto valor mais elevado da União Europeia, tendo registrado um aumento de 2,9% em comparação com a porcentagem de 2007. Duvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.